E os senhores dizem que é urgente. Urgentíssimo, minha senhora. Fizemos tudo o que é humanamente possível, minha senhora. Mas a infecção alastra não cede a coisa alguma. A única esperança é cortar-lhe imediatamente o braço. Agora me sucendas, meu filho. Como está ele, Maria Rosa? Mais sossegadinho. Mas diz que tem muitas dores. Verás que melhora depressa. Vai à tua vida. E tem a certeza de que não há outra solução. Então, se tem cedo, preparem tudo e mandem uma ambulância. É lá, senhora da Branca. É tarde, doutor. Não te desesperes, filha. O António dá um bom engenheiro. E o engenheiro pode muito bem dar um bom marido. Pois, avô, já tinha percebido. Já tive 20 anos, filha. Há muito tempo. Mas tive que fazer. O que é isso, menino? Um homem a chorar. Levanta-me essa cabeça. Deite-me esse beijo para fora. Vemos que a marinha precisa de homens. E agora, cabe-lhe a vez assim. É pá, então a gente está a saltar por cima disto. Me espalha um pé. É frango no espeto pela certa. Não se afelijam, senhores cadentes. O salto das baimetas não tem dificuldade nenhuma. Olhem, faz-me um favor. Dá-me um desespero. Faz-me um favor. Dá-me uma corridinha. Atiram-se e pronto. Como veem, é simplesíssimo. Olhem, o fenômeno. O melhor é de saltar para a gente ver como é. É fácil. É facílimo, senhor cadete-me deço. Ouça com atenção. Dá-me licença. Não, senso. Ora, o jogador de fácil. Afasta-se. Aí o quê? Uns 20 metros. Depois corre. Dá a batida no trampolim. E salta. A ver, isto não custa nada. Não custa. Disser não custa. E a executar também não custa. O senhor cadete, experimente. Melhor é tu exemplificar-se primeiro. Não, eu não. Eu não vale a pena. Não, não, não vale a pena. O senhor te disser que vale. Não vale. Perdão. O senhor cadete, quem é que está aqui a dar instrução? Sou eu ou é o senhor? É isto. Então o senhor faz aquilo que eu disser e não se pensa bem nisso. Deixa de sentenças e salta, Fernão Mentes. O quê? Falar aos dentes? Não, o que eu disse foi para tu saltar. Saltar, mas... É o salto. Quem é que salta? Quem é que salta? Olha lá, ô seu... Seu Ananás das Antilhas. Quem é você neste mundo? Mas quem é você para me dar ordens a mim? Eu não dei ordens, senhor Fernão Mentes. Eu só pedi. Perdiu, mas levou-se penha. O seu crocodilo empalhado. Os meus cadetes compreendem. Um homem tem o seu orgulho, o seu amor próprio. Um homem sem isso... Lá conversa até você. Cá. Ah, que reduz a sua insignificância, seu... Seu bacalhau sem grelos. Não. O cadete lhe dá uma licença. Eu retiro-me. Olha lá, se não terás medo é de saltar. Medo? Eu medo, senhor. O seu cadete me mede. Medo é um homem que em Macau, quando foi a greve do arroz pelos chineses, pegou numa metralhadora. Sozinho, no escuro da noite, acabou a greve, pobre grevista. Já conheciam as das assenhas, hein? Então eu não digo mais nada, os botais. Bem, rapaziada, vamos lá a isto. E aí, eu não digo mais nada, Amém. Bem, oh rapazes, por hoje acabou, hein? Vamos embora. Vai lá buscar um bar. Por hoje chega, amanhã continuamos. E por que foi que o teu pai fez isso? Estava esta manhã de longe a assistir aos treinos. O Rui caiu duas ou três vezes. E tu já lhe disseste? Não, mas tenho de dizer. Eu sou o chefe do curso. E os seus aninhos dão uma ordem oficialmente. Mas o Rui no final de salto não perde o ano. Mas perde uma vez para sempre a confiança em si próprio, que ainda é mais grave. Bem, aquele diabo só nos arranja a saliva. E este é o pior de todos. Porque vocês vão colocar-se ao lado do Rui. Vamos quê? Declarar ao comandante que os saltam todos ou não salta nenhum. Tu não estás boa, de quem pensa? Não há outra saída. Oh filho, isso é delírio. Eu conheço perfeitamente o meu ilustre paizinho. Amigos? Amigos. Chapalinas à parte. Deixa-te conversas. Nos dois dias que falta para a festa, o Rui não faz outra coisa se não treinar. E tu? Vai-te preparando para falares com o teu pai, se daqui até lá não se ceder nada. Hum, a coisa cheira-me esturro. Bem, mas eu por mim arrisco. Agora vocês não sei. Concordam? Eu concordo. Eu também. Eu também. Bem, está aprovado. E agora desamparem uma loja que tenho de fazer. Azapar ao mal. Adeus, Jorinha. Boa tarde. Boa tarde. Desculpa. Diga lá. Que necessidade havia desses mistérios todos? Oh vó, pois não compreende? Da-te da sua vida menina? Ninguém lhe perguntou quantos anos tinha. Vamos lá ver se eu percebo. Aqueles dois gostavam um do outro. E a menina encobria-los. Eu? Mal. Encobria ou não encobria? Encobria sim, minha senhora. Depois, a menina e o meu neto começaram a namorar-me. Na noite em que se foi despedir de ti, estava lá o António com a casa. E o Rui pensou... Mas, afinal, por que diabo é que não me contaram isso há mais tempo? Se a dona Branca compreende-se. Nós tínhamos medo. Medo, talvez. Vergonha é que não tinham muito. E o juízo também não sobrava. Ouça lá. A menina e o Rui já fizeram as palavras. Não, minha senhora. Por que é que não pica? Olha que o amor dos homens é como as lamparinas. Se as gentes não experimentam de vez em quando, apagam-se. Mas a gente humilde também tem o seu orgulho, minha senhora. O Rui, entendeu? Pensou mal do mim. Julgou-me capaz de ser honesto e falto. Foi mal. Foi sem piedade. Foi homem. Diga que foi homem e já diz tudo numa palavra só. Nem diga-me cá. Deixou de gostar dele por ele ser assim. Não, minha senhora. Pois claro que não. Ainda gosta mais. Ou julga que é diferente das outras. Isto, minha filha, ainda não há como eles darem-nos desgostos, porque não podemos passar sem eles. Mas punhamos de lado os namoricos e falemos de coisas sérias. Porque então o senhor comandante resolveu que o Rui era menos do que os outros. A intenção do comandante foi boa. Adeus, minhas encomendas. Boas intenções estão o inferno cheio. E o salto das baionetas é muito perigoso, senhora Dona Branca. Já tem havido desastres. E é por isso que não se faz há uns poucos danos. Mas faz-se este ano. E o Rui há de saltar com os outros. Se soubesse o medo que eu tenho. Tem medo? Também eu tenho. Vai passar a noite em claro? Também eu vou. Mas não me dá nada a perceber o Rui. E eu também não. Ora, aqui tem. Não será isto? Creio que sim. Tenho de se habituar a ter medo, minha filha. O futuro que escolheu, tendo um marinheiro para o marido, resume-se misto. Uma vida inteira com o coração apertado, à espera de uma desgraça. E a inveja das outras, quando os trazemos ao lado? Sim, não se pode dizer que saiba mal. Mas às vezes, é uma vaidade muito ingênua. Olha que eles sempre são marujos. Que tal, senhores Pedro e Manuel? Mal salto. Achas que o teu pai concordará-te? Se não concorda, estamos bem tramados. Tramados ou não, se o Rui não saltar, não salta ninguém. Olha, sabes o que é que eu te digo? Antes de eu passar uma noite inteira, no março grande da Sagres, do que ter que ir agora falar com o meu pai. O senhor comandante espera o senhor cadete de Menezes. O senhor comandante está a minha licença. O senhor comandante está a minha licença. Que diabo é que tu tens? Eu não tenho nada. Tens um aspecto esquisito. Esquisito? Isto deve ser a impressão tua, pai. Eu não sinto nada. Tenho uma dor de desista de cabeça. Vamos ver se te deitas cedo e dormes bem, hein? Olha que o salto das baionetas à manhã não é brincadeira nenhuma. O salto das baionetas à manhã? Ah, pois não, não é brincadeira nenhuma, com certeza que não. É uma coisa até muito séria. Pai, eu venho aqui... Bem, já me dizes isso. Agora senta-te e espera um momento. Oh, Pato Bravo. Pato Bravo não está, senhor comandante. Ah, não? Os senhores cadetes querem alguma coisa de mim? Não, não, senhor comandante. Muito obrigado. Nós não queremos nada. Não, pareceu-me. Senhor comandante, o curso encalcou-me de vir aqui para lhe comunicar. Espera, homem, espera. Agora deixa-me falar primeiro a mim. Ora, quem está agora aqui na tua presença não é o comandante da escola naval? É o teu pai. Percebido? Sim, senhor. Muito bem. Ora, aqui há dias o senhor comandante de Sousa Nunes mandou-te avisar o teu camarada Rui da Silveira de que ele não estava autorizado a saltar amanhã as baionetas. Exatamente. E não me interrompas, que diabo. Portanto, tu agora vais para o coral e dizes-lhe que isto não passou de uma brincadeira vossa. Brincadeira? Sim. O que é que tu tens? Estás doente? Não te sentes bem? Tens febre? Febre? Tens lá agora febre, pai. Estou ótimo. Estou finíssimo. Parece. Ficaste com cara de parvo. Parvo. Fiquei agora com cara de parvo. Bem, então o que o pai quer que eu diga ao Rui é que isto foi tudo uma brincadeira nossa. Nem mais, nem menos. E o Rui amanhã salta com o nó? Claro. E não é, pai bestial. Mas anda claro, pai. Bem digo que não estás bom. Mas olha lá, afinal o que é que tu tinhas para me dizer em nome do curso. Eu? Sim, tu. Olha, pai, o que eu tinha para te dizer era a maior atrapalhação em que um curso de cadete se viu metido desde que o mundo é mundo. Mas tu bates todos os recordes dos afarriscados. O senhor comandante determina mais alguma coisa. Nada, maroto, vai à tua vida. O senhor? O que é isso? 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 Juro, perante Deus e perante os homens, cumpri sempre o meu dever, como português e como oficial de marinha. O que é isso? 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 O que é isso?